O assunto agora é moda e beleza. Estamos no estúdio do Ricardo Bueno, nosso parceiro mago dos cliques e pincéis, para apresentar o penúltimo destaque mensal da coluna, o salto da gata, Ricardo. Parece mentira. Não é, Ricardo? Impressionante. Meu Deus, como que passa muito rápido, gente. Não é? E agora me diz, e essa gata? Gente, uma princesa de verdade. Elas existem e vocês vão conhecer uma das princesas hoje, porque é muito roupa, muito linda, muito tudo. Sabe, é beleza interior e exterior. Sim, sim. Você sente a aura dela iluminada. Uma graciosidade super, super bem escolhida, super bem-vinda, super tudo. É, isso aí. Olha, quer dizer, já conheço há bastante tempo, né? Ela já fez dança na escola. Ah, é? Já. Já foi, é. Já fez parte da minha companhia. Aí depois se interessou, quer dizer, já entrou, assim, não, quero modelar, passarelar. E aí, quer dizer, corre, corre também, estuda. Aí deu um tempo, mas acabei de falar com ela. Olha, olha, vamos retornar. Ah, lindíssima. E tive o prazer, ano passado, também, de compartilhar os 15 anos dela. Ah, tá, a festa, né? A festa dos 15 anos. Que legal, legal. Esse ano ela já está com 16 anos. Mas, ó, vocês estão curiosos? A dica preciosa e depois eu apresento o salto, o destaque. Vamos lá, Ricardo. A gente está com essa linha aqui no Salão, Ronaldo, que é a linha Braé, né? Que é uma linha francesa. E esse aqui, naturalmente, é assim, naturalmente, não. Normalmente, ela é ligada a cabelos loiros. Então, tudo quanto é cabelo loiro, tem um tratamento inteiro para cabelo loiro. Desde, não a tinta, mas o tratamento mesmo. Ah, legal. Esse aqui é para tratar o fio das loiras aí de plantão. Sim, aquele fio que fica bem amarelado com sol, com praia. Isso, esse aqui é para a reconstrução do fio. Ah, legal. É um tratamento mesmo, tem a linha completa. As loiras estão super bem servidas aqui no Carla Bernardes. Fio, meu bem, já sabem, ó. Produto direcionado para elas. Para todos os tons. Isso aí. E, telefone de contato? Então, 2733-0961, aqui do Jardim São Benedito. Perfeito. Ok? Contratadíssimo da empresa. Vamos apresentar, então? Vamos. Com vocês, o Salto da Gata, do mês de novembro, é... Clara Fernanda, por favor. Ô, meu Deus. Que precisa, né? Que precisa, que coisa mais linda. Minha linda, eu não vou falar que é uma experiência nova, né? Porque você já atua desde os 13 anos de idade. Mas um trabalho diferente é sempre legal, não é isso? Sim. E para mim está sendo uma experiência nova, porque eu sempre fiz para a revista, para a revista da agência que eu era. Mas, para mim, foi diferente, porque eu tenho um momento só para mim, entendeu? Me sentindo uma rainha aqui. Ah, muito bem. Que bacana. Olha só, aí, cara. A intenção é essa, a intenção é essa, com certeza. Que bacana. E nova, né? Lógico, é uma carreira promissora, né? Porque beleza, você é linda de ser e viver, né? Sabe disso. Obrigada. É uma carreira, tipo, que você tem que correr muito atrás, que não é fácil, que tem muita gente querendo entrar no meio, no mercado, e mais... É concorrido, né? É bem concorrido. Mas se você tiver vontade e é aquilo mesmo que você quer, você consegue. Perfeito, perfeito. E você desde novinha, né? Eu soube, quer dizer, né? Da família, que... Foto, viu uma câmera e aquele sorrisão, né? Ah, eu sempre gostei, sempre gostei de... Mamãe tinha uma gravação minha cantando, pequenininha. É, sempre gostei de cantar, sempre gostei de atuar, sempre gostei de câmeras tirando foto minha. Quando tiram foto, tipo, de família, eu já entro lá no meio. Se joga, né? Se joga, né? Se joga, né? Se joga. Com certeza, vai ser pra enfeitar qualquer foto, né? Não é? Exatamente. E não só, né, como modelar, como você falou, né? As artes no geral, né? Porque já dançou divinamente, né? Gosta de um palco, de luz, câmera e ação. Né? Eu acho que todo mundo gosta, né? Um pouco. Quem não gosta? Então vamos conferir um clipe, uma produção de Ricardo Bueno, Salto da Gata, Clara Fernanda. Don't fall asleep At the wheel We've got a million miles Ahead of us Miles ahead of us All that we need Is a rude Awakening to know We're good enough Know we're good enough Say go through the darkest Of days, heavens A heartbreak away Never let you go Never let me down Oh, it's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go Never let me down Don't you give up Na, na, na I won't give up Na, na, na Let me love you Let me love you Don't you give up Na, na, na I won't give up Na, na, na Let me love you Let me love you Let me love you Let me love you Don't fall asleep Don't fall asleep Let the wheel We've got a million miles Ahead of us Miles ahead of us All that we need Is a rude awakening To know we're good enough Know we're good enough Say go through the darkest Of days, heavens A heartbreak away Never let you go Never let me down Oh, it's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go Never let me down Ufa Meu Deus Delícia Que coisa mais linda Mais cheia de graça Essa menina que vem Que passa Né, Vinícius de Moraes Não é isso? E Tom Jobim Agora que Ela passou, tombou e foi 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 mesmo Né, ou chegou chegando Não deu trabalho nenhum Não, foi assim Que bacana Que bacana Meu amor Meus parabéns Seja bem-vindo A família passo a passo E olha que esse convite Foi lá Dos 15 anos Lembra? Dos 15 anos e tal E aí foi fim de ano Eu acho que foi agosto E nada Fui, ó Mas ano que vem Você não passa E olha Fechando Né, a parte Né, as meninas Né, como penúltimo destaque E Parabéns Linda, 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 linda Amém É você que dá Mês que vem Estamos de volta Último destaque Um pulo do gato Gente, confira mais um pouco O perfil da Clara Fernanda Nesta sexta-feira Na coluna Passo a passo No jornal Folha da Manhã Em todas as bancas Campos E região E também Nas redes sociais Ok? Fica um break E eu volto Com o último bloco Que é o desfile Do Etos na Primavera Foi em prol da associação Amigos do Rim Sabe? Aquela noite de pura beleza Com músicos Né, duetos Um e outro E depois O ponto alto Um desfile De Bias Heredo Com a coleção Primavera-Verão Do Clube Morena Rosa Poxa Lindíssimo Lindíssimo Com certeza Então ó, não saia daí É rapidinho Música 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 Música